Inter, moça, unidos pela nação azul Jogadores, vamos embora porque o seu Inter Club de Angola Anda um a brincar, né? Toma! minha banda agora é que, sua banda agora é que, interclub, meu dobro esporte é só no interclub, oferecemos qualidade em tudo, no futebol estamos lá, no antiboss estamos lá, no basquetebol estamos lá, e no box, estamos lá, no tiro aos prato estamos lá, e no judo estamos lá, no atletismo também. Minha banda agora é que, sua banda agora é que, Intercubi Olha o Inter já venção, olha o Inter já venção, Inter Azulinho, 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 azulinho Olha a pausa do puto, olha a pausa do puto Olha a pausa do puto, azulinho de coração, azulinho de coração Isso é fato, lube, nação azul, Intercubi Minha banda agora é que, sua banda agora é que, Intercubi Essa é a era de um novo campeão, unidos por um sonho azul Pensaram que acabou, não é? Está apenas a começar Minha banda agora é que, sua banda agora é que, Intercubi Minha banda agora é que, sua banda agora é que, Intercubi Minha luta, dort, eligibility, é só no Intercubi Oferecemos qualidade em tudo No futebol estamos lá No anyone embossamos lá No básquetbol estamos lá